Você sabia que banho de alpiste é uma beleza pra dinheiro? Alpiste? Que passarinho come? Passarinho come. Como faz esse banho? Minha filha. Uma colher de alpiste, uma colher de açúcar mascavo, sabe qual é? Tá. E um raminho de alecrim. Tá? E dois litros de água. Você vai ferver. Olha a Bruna que gosta do dinheiro. Já prestando atenção. Você tá vendo, Marcia? Nossa, alpiste pra lavar a casa enche de dinheiro. Ai, pai. Tá aqui, ó. Página. Pé, mim. Pé, isso agora. Essa mulher é louca por dinheiro. Ela dá vida, hein, velho? Página 45. O rapaz não ganha, não, filha? Ganha. Então tá bom. Então assim, isso aqui, você deixa borbulhar, depois você coa e passa do pescoço. Imagina, isso aqui é pra ganhar muita grana. E na casa vai passar. Pra vender uma casa. Passa no chão. Um pano torcido. É fora disso. Alpiste é um santo remédio. Acabou a alpiste de Alphaville.